Bota volume no teclado aí meu filho, vai! O povo quer dançar forró! Boa noite gente! Vem dançar forró, mas eu vem! A partir de agora, a festa fica por conta de Caeira dos Teclados e Xuxa Lima, direto de João Alfredo! Agora vai, viu? Simbora! Rocha que é o filho! Eita, sanfoneiro! Convidei o meu amor pra sair pra farrear Vão da praia, vão da parque vão da todo lugar Deu na cabeça ali entra no forró E o sanfoneiro que bela tava chamego o povo olha de suor Chamego Bom Chamego Bom É verdade, meu amor e o coro mudou de tom Chamego Bom Chamego Bom É verdade, meu amor e o coro mudou de tom Mas na hora de sair ninguém quis parar Na hora de parar ninguém quis sair Mas na hora de amar todo mundo beija O tempo tá pra chamego O povo é de chamego Vamos, gente, chamegar Chamego Bom Chamego Bom É verdade, meu amor Deixa a tampa voar, meu filho A rocha que é o vivo Convidei o meu amor Pra sair pra sair Pra sair pra barriar Vamos, gente, chamego Vamos, gente, chamego Vamos, gente, chamego Vamos, gente, chamego Chamego Bom É verdade, meu amor É verdade, meu amor E o coro mudou de tom Chamego Bom Chamego Bom É verdade, meu amor E o coro mudou de tom Mas na hora de sair Ninguém quis parar Na hora de parar Ninguém quis sair Mas na hora de amar Todo mundo beija O tempo tá pra chamego E o povo pede chamego Vamos, gente, chamegar Chamego Bom Chamego Bom É verdade, meu amor E deixa a tanga voar Chamego Bom Chamego Bom É verdade, meu amor E deixa o mundo se sentar Chamego Bom Chamego Bom É verdade, meu amor Deixa a tanga voar Arrocha, meu viva E dia 24 de maio tá confirmado O Arraiá da Sopa E João Alfredo Com Caeira nos teclados E Xuxa Lima Vai ser muito Pé de Serra Pra você ao vivo É dia 24 Vamos, irmão Eita, forrozinho bom da Gota Serena, menino Tá bom demais Uhul Isso é Caeira e Xuxa Lima, meu filho Que bom a gente ouvir o som dos oito baixos De um velho oito baixo no interior Na mão de um tocador que toca a noite inteira No forró tem de medeira No forró tem de medeira No forró tem de medeiro Que bom a gente ouvir o som dos oito baixos De um velho oito baixo no interior Na mão de um tocador que toca a noite inteira No forró tem de medeira No forró tem de medeira No forró tem de medeiro E a gente quer dançar E vai bebendo, vai destinando E vai tocando gemedor Eu tô gostando, eu tô amando Ai, eu tô aclamando, amigo velho, tocador Que bom a gente ouvir o som dos oito baixos De um velho oito baixo no interior Na mão de um tocador que toca a noite inteira No forró tem de medeira, no forró vem de medor Que bom a gente ouvir o som dos oito baixos De um velho oito baixo no interior Na mão de um tocador que toca a noite inteira No forró tem de medeira, no forró vem de medor Oi, to, 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 to Suponeiro toca, suponeiro sem parar E vai tocando, vai bebendo, vai gemendo Que tem gente me querendo e a gente quer dançar Oi, to, 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 to Suponeiro toca, suponeiro sem parar E vai tocando, vai bebendo, vai gemendo Que tem gente me querendo e a gente quer dançar E vai bebendo, vai destinando E vai tocando gemedor Eu tô gostando, eu tô amando Ai, eu tô amando, amigo velho, tocador Eita, que o povo vai se acabar nesse forró Tá todo mundo agarradinho, menino Eita, visto o forró! E essa aqui é pra meu parceiro, não gravações O Moral de Subi Vamos junto, parceiro Tome forró, vai dizer Alô, você, vem comigo No banco, no banco das abogunhas Cunheco da sanfone Uma dama que sabe arrastar os pés O chiado chinelo, animando o sanfoneiro Bato o breque bem ligeiro na pancada dos teus pés No banco, no banco das abogunhas Cunheco da sanfone Uma dama que sabe arrastar os pés O chiado chinelo, animando o sanfone Bato o breque bem ligeiro na pancada dos teus pés Pode balançar o teu corpo bonito, menino Esse teu chegadinho me ensina Que eu te ensino a formar Vem pra cá, danada Me matar de beijo, passo, peito, água, de cheiro Vem, cheiro, chique, 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 tá Pode balançar o teu corpo bonito, menino Esse teu chegadinho me ensina Que eu te ensino a formar Vem pra cá, danada Me matar de beijo, passo, peito, água, de cheiro Vem, cheiro, chique, 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 tá Segura na alfalações E tome forró pé de serra Vem, cheiro, chique, 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 chinês Vem, cheiro, chique, 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 lima E tome forró pé de serra Pod balançar o teu corpo bonito, menino E se teu chegadinho me ensina Que eu te ensino a acordar Vem pra cá, danada, me matar De beijo, passo, pente, água, de cheiro Vem, ligeiro, chique, 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 tá Pode balançar esse teu corpinho, menino Esse teu chegadinho, me ensina Que eu te ensino a acordar Vem pra cá, danada, me matar De beijo, passo, pente, água, de cheiro Vem, ligeiro, chique, 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 tá E o telefone pra contato é 819-99-819-617 Eita, que o fã rock tá pegando fogo, meu filho Rocha Vamos botar esse povo pra dançar bem agarradinho Arrocha a caeira nos teclados Simba Pode dançar a noite inteira Até amanhecer o dia Porque a nossa brincadeira É uma eterna alegria Mas o senhor não tem respeito É um homem mal educado Sabe que não é de direito O senhor tá dançando armado 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 Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado Todo mundo se desarmou Pra poder dançar com mais jeito A mulherada até que gostou Achou isso muito bem feito Só o senhor tá desconforme Então vai ser logo encanado Porque a polícia não dorme Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado É um forró Pode dançar a noite inteira Até amanhecer o dia Porque a nossa brincadeira É uma eterna alegria Mas o senhor não tem respeito É um homem mal educado Sabe que não é de direito O senhor tá dançando armado 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 Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado Todo mundo se desarmou Pra poder dançar com mais jeito A mulherada até que gostou Achou isso muito bem feito Só o senhor tá desconforme Então vai ser logo encanado Porque a polícia não corre E nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado Olha o respeito, cara Armada aqui não vale não O negócio aqui é dançar bem direitinho E essa aqui vai pra o nosso amigo Morcego C10 Lá de Brejões, Bahia, não é isso? Aquele abraço pra galera da Bahia Simbora na sanfona de João Freire Bate a enxada no chão Limpa o pé de algodão Pois pra vencer a batalha é preciso Ser forte, valente, robusto, nascer no sertão Tem que sua mãe pra ganhar o pão E a coisa lá não é brinquedo não Mas quando chega o tempo rico da cunheta Trabalhador vendo a partura que beleza Pega a família e sai pelo roçado Vai cantando alegre Ai, 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 ai Pega a família e sai pelo roçado Vai cantando alegre Ai, 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 ai O produto do nosso sertão Ouro branco que faz nosso povo feliz Que tanto enriquece o país O produto do nosso sertão Eita, salve, salve, salve o rei do Bahia Eita, salve, salve o rei do Bahia Bate a inchada no chão Bate a inchada no chão Limpa o pé de algodão Pois pra vencer a batalha é preciso Ser forte, valente, robusto, nascer no sertão Tem que sua mãe pra ganhar o pão Pois a coisa lá não é brinquedo não Bate a inchada no chão Limpa o pé de algodão Pois pra vencer a batalha é preciso Ser forte, valente, robusto, nascer no sertão Tem que sua mãe pra ganhar o pão E a coisa lá não é brinquedo não Mas quando chega o tempo rico da colheita Trabalhador, vento, a partura se embelece Nego a família e vai pelo roçado sai Cantando alegre ai, 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 ai Pega a família e sai pelo roçado ai Cantando alegre ai, 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 ai Sertanejo do norte Vamos plantar algodão Ouro branco que faz nosso povo feliz Que tanto enriquece o país Produto do nosso sertão Ouro branco que faz nosso povo feliz Que tanto enriquece o país Produto do nosso sertão Eita, que o negócio aqui tá bom demais, meu filho Simbora dançar forró, mas eu E se o povo falar, nem ligue Simbora caerá Se o povo falar, fala, nem ligue Nem ligue Deixa o povo falar Há muito tempo tô te paquerando Te esperando, desejando O momento de te amar Eu sou tua criança, teu brinquedo Nosso amor é segredo Deixa o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Deixa o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Deixa o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Deixa o povo falar Há muito tempo tô te paquerando Te esperando, desejando O momento de te amar Eu sou tua criança, teu brinquedo Nosso amor é segredo Deixa o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Deixa o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Deixa o povo falar Mas se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Deixa o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Deixa o povo falar Que forró gostoso é esse, meu filho Isso é Caera e Xixa Lima, viu? E essa aqui eu quero dedicar A todos os amigos da minha terra A todos os conterrâneos Vamos dançar Viva São João Viva o forró Oi Rocha É o fim Vem dançar Oi paixão Diz paixão Prova pra mim que me ama Que eu te dou meu coração Por você eu tô gamado Velho e apaixonado Meu amor, meu aconchego Você é o meu chamego Meu sossego Meu apelo Nosso amor é jogo limpo Entre nós não há segredo Você tá ligado em mim Eu ligado em você Minha vida é tua vez Nossa vida é meu viver É tão bonito o amor É tão bonito o amor que a gente faz Vendo o mundo girar pouco E cada vez crescendo o mar É tão bonito o amor que a gente faz Vendo o mundo girar pouco E cada vez crescendo o mar Oi paixão Diz paixão Prova pra mim que me ama Que eu te dou meu coração Oi paixão Diz paixão Sim, voa Prova pra mim que me ama Que eu te dou meu coração Por você eu tô gamado Velho e apaixonado Meu amor Meu aconchego Você é o meu chamego Meu sossego Meu apelo Nosso amor é jogo limpo Entre nós não há segredo Você tá ligado em mim Eu ligado em você Minha vida é tua vez Minha vida é teu viver É tão bonito o amor que a gente faz Vendo o mundo girar pouco E cada vez crescendo o mar É tão bonito o amor que a gente faz Vendo o mundo pegar fogo E cada vez querendo mais Oi paixão Diz paixão Vendo o forró Isso é Caeira e Xuxa Lima Oi paixão Diz paixão Prova pra mim que me ama Que eu te dou meu coração Oi paixão Diz paixão Prova pra mim que me ama Que eu te dou meu coração Ao vivo pra você Direto de João Alfredo Para o Brasil Caeira e Xuxa Lima Caeira e Xuxa Lima E mais sucesso ao vivo Mas sendo um jeito de sofrer que dava dó Meu coração chorava que nem flauta bandolim Meu peito deslacerava Tava mal, coisa ruim Tudo isso só porque você meu bem voltou pra mim Sou feliz porque você voltou pra mim As rosas e sabro cheiro O cheiro bom é de jasmin As flores que não tem cores Estão juntas no jardim Hoje meu corpo é maneiro Ligeiro que nem colibri Suave com uma canção Doce bom que nem pudim Tudo isso só porque você meu bem voltou pra mim Sou feliz porque você 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 voltou pra mim Simbora caíra nos teclados E o forró aqui tá bom demais E essa aqui vai pro pessoal do canal do Clube do Brega Pessoal maravilhoso aí Que compartilha nossos trabalhos nas redes sociais Receba um abraço de Caeira dos Teclados E Xuxa Lima direto de João Alfredo Varo Brasil E o telefone pra contato é o 8199819617 Leve esse show de pé de serra pra sua cidade Vamos simbora! Vem ver a ter você de novo De novo Chegando Vem ver a ter você agora De novo Me amando Gostoso era o tempo de lua na beira do mar Cafuné na rede, chamega daqui, chamei de lá O amor foi tão desejo Feito o que quis Mas quem é que não sente saudade do tempo que foi tão feliz O amor foi tão desespero Eita meu Deus do céu Eita meu Deus do céu O amor foi tão desespero Eita meu Deus do céu Quem der um Frete плох Quem é que não sente saudade do amor Quem já subiu Campuné na rede, chamega daqui, chamei de lá O amor foi tão desejo e feito o que quis Mas quem é que não sente saudade do tempo que foi tão feliz O amor foi tão desejo e feito o que quis Mas quem é que não sente saudade do tempo que foi tão feliz Eu mando um abraço especial ao nosso amigo Abel Gravações O nosso amigo Nau Silva Gravações, também lá de Surubi, também está com a gente Eita, forrozinho bom danado Não quero ver ninguém parado, viu? Simbora Boninho, forrozinho, cangote suado Tô ficando arriado por você, meu bem Com esse rebolado, teu corpinho fica mole E nesse mole, mole nesse vai, vem O coração da gente chega, lateja A gente só deseja passar bem com você, meu bem Com você, meu bem Quem foi esse inteligente que imitou o forró? Vez a morena, levanta a porra Ela é o artista, trabalhou bem E eu mori a forrozinho, é de quem estiver disposto pra ganhar no dinheiro E vou fazer tudo pra ganhar no dinheiro E vou fazer tudo pra ganhar no dinheiro E vou fazer tudo pra ganhar no dinheiro E mori no forrozeiro do cangote suado Tô ficando arriado por você, meu bem Com esse rebolado, teu corpinho fica mole E nesse bola e bola, e nesse vai e vem O coração da gente chega lá, beija A gente só deseja passar bem Com você, meu bem Com você, meu bem Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Fez a morena, levanta a pó Ela é o artista, trabalhou bem E a morena, forró, zeré de quem tiver disposto Pra ganhar um din Vou fazer tudo pra ganhar um din Eita, sanfoneiro, bondagota serena, meu filho Esse é o Caeira, viu? Morena, forró, zeré de um gozoado Tô ficando arriado, vou você, meu bem Com esse rebolado, teu corpinho fica mole E nesse bola e bola, e nesse vai e vem O coração da gente chega lá, beija A gente só deseja passar bem Com você, meu bem Com você, meu bem Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Fez a morena, levanta a pó Ela é o artista, trabalhou bem E a morena, forró, zeré de quem tiver disposto Pra ganhar um din Vou fazer tudo pra ganhar um din Vou fazer tudo pra ganhar um din Vou fazer tudo pra ganhar um din Mole no forró, zeré de um gozoado Tô ficando arriado com você, meu bem Com esse rebolado, teu corpinho fica mole E nesse bola e bola, e nesse vai e vem O coração da gente chega lá, beija A gente só deseja passar bem Com você, meu bem No chin No chin No chin Com você, meu bem No chin Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Fez a morena, levanta a pó Ela é o artista, trabalhou bem E a morena, forró, zeré de quem tiver disposto Pra ganhar um din Chin 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 Vou fazer tudo pra ganhar um din Chin Chin Ave Maria Chin 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 Vou fazer tudo pra ganhar um din Pense no forró Só veja o povo agarradinho daqui de cima E tem mais sucesso pra você ao vivo Vivo da Sapone Quando eu vim do sertão Seu músico me mandou a cor A malota era o saque O carinha era o nó Só trazia a coragem e a cara Viajando pau de arara Eu penei Aqui eu cheguei Eu penei Mas aqui eu cheguei Trouxe o triângulo do matulão Trouxe o goguê do matulão Trouxe a bomba dentro do matulão Jote, maracato e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Jote, maracato e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Quando eu vim do sertão Seu músico me mandou a cor A malota era o saque O carinha era o nó Só trazia a coragem e a cara Viajando pau de arara Eu penei Mas aqui eu cheguei Eu penei Mas aqui eu cheguei Vem comigo Quando eu vim do sertão Seu músico me mandou a cor A malota era o saque O carinha era o nó Só trazia a coragem e a cara Viajando pau de arara Eu penei Mas aqui eu cheguei Eu penei Mas aqui eu cheguei Recomer! Trouxe o triângulo do matulão Trouxe o goguê do matulão Trouxe a bomba dentro do matulão Jote, maracato e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Tudo isso eu trouxe no meu matulão Jote, maracato e baião Jote, maracato e baião Sim, maracato e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Vixe, maracato e baião Vixe, maria! Que chamego bom danado, menino! Isso aqui tá bom demais, viu? Simbora arrastar o pé Com Caeira e Xuxa Lima Uhul! Puxa Caeira! Não quero ver ninguém parado, viu? Todo mundo arrastando o pé com a gente Simbora, menino! Todo dia pra me deitar naquela cama Todo dia pra me cobrir com teu lençol Doidinha pra te matar de cheiro Soprar o candinheiro Juntar os travesseiros e começar nosso forró Eu tô doidinha pra me deitar naquela cama Todo dia pra me cobrir com teu lençol Doidinha pra te matar de cheiro Soprar o candinheiro Juntar os travesseiros e começar nosso forró E hoje aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que não quer unheco, unheco, bagunçado Esfumuçado, confungado e cafuné E hoje aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que não quer unheco, unheco, balançado Esfumuçado, confungado e cafuné Todo dia pra me deitar naquela cama Todo dia pra me cobrir com teu lençol Doidinha pra te matar de cheiro Soprar o candinheiro Juntar os travesseiros e começar nosso forró Eu tô doidinha pra me deitar naquela cama Todo dia pra me cobrir com teu lençol Doidinha pra te matar de cheiro Soprar o candinheiro Juntar os travesseiros e começar nosso forró E hoje aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que não quer unheco, unheco, bagunçado Esfumuçado, confungado e cafuné E hoje aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que não quer unheco, unheco, balançado Esfumuçado, confungado e cafuné E essa vai pra meu parceiro Curtem Nerd de João Alfredo O Poplar Gutinho Esse curte nosso trabalho com força Vamos junto, parceiro Todo dia pra me deitar naquela cama Todo dia pra me cobrir com teu lençol Doidinha pra te matar de cheiro Soprar o candinheiro Juntar os travesseiros e começar nosso forró Eu tô doidinha pra me deitar naquela cama Todo dia pra me cobrir com teu lençol Doidinha pra te matar de cheiro Soprar o candinheiro Juntar os travesseiros e começar nosso forró E hoje aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que não quer unheco, unheco, bagunçado Cumpines citado sprinkle Com했는데 Todo dia pra me deitar naquela cama Todo dia pra me cobrir com teu lençol Doidinha pra te matar de cheiro Soprar o candinheiro Juntar os travesseiros e começar nosso forró Eu tô doidinha pra me deitar naquela cama Todo dia pra me cobrir com teu lençol Doidinha pra te matar de cheiro Soprar o candinheiro Juntar os travesseiros e começar nosso forró E hoje aconteça o que aconteça, vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que não quer unha com nheco bagunçado, esfumuçado, confugado e cafuné E hoje aconteça o que aconteça, vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que não quer unha com nheco bagunçado, esfumuçado, confugado e cafuné E essa vai pra meu parceiro Gutenberg de João Alfredo O Popo Lago Tio Esse curto e nosso trabalho com força Tamo junto parceiro E essa vai especialmente Pra toda a galera que curte a guerra dos busca-pés em João Alfredo Vamos embora E viva São João, meu povo Arrocha, sanfoneiro Tá doendo, tá? O meu coração Não aguento mais tanta ingratidão Se o meu amor me abandonar Vou me acabar na desilusão Tá doendo, tá? O meu coração Não aguento mais tanta ingratidão Se o meu amor me abandonar Vou me acabar na desilusão Esse é o São João da minha terra Essa é a alegria do meu povo Cada São João que chega O meu povo vem brincar aqui de novo E assim vai o tempo passando E a gente ficando na recordação De um São João animado Com amor passado E uma ilusão De um São João animado Com amor passado E uma ilusão Eu hoje tô puxando fogo Fogo, fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Eu hoje tô puxando fogo Fogo, fogo Pra ter animação na festa São João só presta São João só presta Puxando fogo Tá doendo, tá? Tá doendo, tá? O meu coração Não aguento mais tanta ingratidão Se o meu amor me abandonar Vou me acabar na desilusão Tá doendo, tá? O meu coração Não aguento mais tanta ingratidão Se o meu amor me abandonar Vou me acabar na desilusão Esse é o São João da minha terra Essa é a alegria do meu povo Cada São João que chega O meu povo vem brincar aqui de novo E assim vai o tempo passando E a gente ficando Na recordação De um São João animado Com amor passado E uma ilusão De um São João animado Com amor passado E uma ilusão Eu hoje tô puxando fogo Fogo, fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Eu hoje tô puxando fogo Fogo, fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Eu quero ver o tocador E o dançador Puxando fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Eu quero ver o tocador E o dançador Puxando fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Segura arrasta pé Segura arrasta pé Já chegou Céu enfeitado de foguete de balão Vou soltar o meu rojão E dançar amor, amor Pesta junina Vou cair na brincadeira Salão de barro Partido, sanfoneiro Já chegou Céu enfeitado de foguete De balão Vou soltar o meu rojão E dançar amor, amor Amor Amor, amor Amor É o filho verde-pendo, oh Amor Amor É São João Eu vou dançar amor Eu vou Amor 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 É o filho verde-pendo, oh Amor Amor É São João Eu vou dançar amor Eu vou É Santo Antônio É pra São Pedro também, é mês de julho, tem tristeza pra ninguém É Santo Antônio É pra São Pedro também, é mês de julho, tem tristeza pra ninguém Amor, 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 o filho verde perdoou Amor, amor, é São João, eu vou dançar, amor, eu vou Amor, 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 o filho verde perdoou Amor, amor, é São João, eu vou dançar, amor, eu vou E vivo São João, São Pedro e Santo Antônio É essa junina, vou cair na brincadeira, salão de barro partido, sanfoneiro já chegou O céu enfeitado de poquete de balão, vou soltar o meu rojão e dançar, amor, amor É essa junina, vou cair na brincadeira, salão de barro partido, sanfoneiro já chegou O céu enfeitado de poquete de balão, vou soltar o meu rojão e dançar, amor, amor Amor, 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 o filho verde perdoou Amor, amor, é São João, eu vou dançar, amor, eu vou Amor, 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 é São João, eu vou dançar, amor, eu vou Amor, 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 o filho verde perdoou Amor, 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 é São João, eu vou dançar, amor, eu vou Amor, 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 o filho verde perdoou Amor, amor, é São João, eu vou dançar, amor, eu vou Vem comigo, vem mais sucesso pra você No lume da fogueira de uma noite de forró Terra e chão, chão e pó Se ama com estrelas do azul do arrebol Paixão acesa com a luz do sol Simbora, vem comigo! O lume da fogueira de uma noite de forró Terra e chão, chão e pó Se ama com estrelas do azul do arrebol Paixão acesa com a luz do sol O lume da fogueira de uma noite de forró Terra e chão, chão e pó Se ama com estrelas do azul do arrebol Paixão acesa com a luz do sol Din, 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 o triângulo a noite inteira Amor, batendo no seu coração Din, 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 mata a saudade em gemeteira Calor, que vai o céu em um balão Boa, meu balão Na imensidão desse luar Hoje é São João Minha alegria é ver você cantar Oh, 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 oh Chega meu povo que o forró já começou Oh, 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 oh Chega meu povo que o forró já começou Chega meu povo que o forró já começou O forró começou agora Arrocha o dó O lume da fogueira de uma noite de forró Terra e chão, chão e pó Se ama com estrelas do azul do arrebol Paixão acesa com a luz do sol No lume da fogueira de uma noite de forró Terra e chão, chão e pó Se ama com estrelas do azul do arrebol Paixão acesa com a luz do sol Din, 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 o triângulo a noite inteira Amor, batendo no seu coração Din, 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 mata a saudade em gemeteira Calor, que vai o céu em um balão Boa meu balão Na imensidão desse luar Hoje é São João Minha alegria é ver você cantar Oh, oh, oh Chega meu povo que o forró já começou Oh, oh, oh Chega meu povo que o forró já começou Oh, oh, oh Chega meu povo que o forró já começou Segundo Amor, você Vem pra cá dançar forró Amor, demais Eita, carreira É hoje que amanhece o dia E não se arrasta a pé gostoso Simbora, meu filho Explode o coração Nessa noite de fogueiras de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Ed, esse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar meu coração Até ele derreter Eu quero seu boneiro lá dos cafundós Vem de pé de serra pra tocar forró Sente o seu cheiro, cheiro sedutor Toca o teu beijo, beijo matador Oh, sai do chão Pois o Tantônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias, meu amor, amor Pois o Tantônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias, meu amor, amor Explode coração Nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Vem nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar meu coração Até ele derrecer Eu quero o Samponeiro, o lado está com dó Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Toca o teu beijo, beijo matador Oh, sai do chão Pois o Tantônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Oh, que nessa noite tão linda Serias, meu amor, amor Foi o Sampone que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Oh, que nessa noite tão linda Serias, meu amor, amor Ai, meu filho É hoje que a gente se acaba nesse arrastapé Simbora, negão E viva o São João Isso é Caera e Xuxa Lima No São João 2018 Oi, Zé Caera e Xuxa Lima Arrocha, meu povo Arrocha o nome, menino Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender as chamas A nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia d'água eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Tantei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia d'água eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender as chamas da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia d'água eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia d'água eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Bacia d'água eu gostei da bananeira Bacia d'água eu gostei da brincadeira 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 Meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia d'água eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Beleza E o arrastapé continua Legal, legal galera Vem mais sucesso pra você É o Sanchoão 2018 Ao vivo Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Jota e Baião no salão E no terreiro do seu olhar Enfeitiçou meu coração E no terreiro do seu olhar Enfeitiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Jota e Baião no salão E no terreiro do seu olhar Enfeitiçou meu coração E no terreiro do seu olhar E incendiou meu coração Vamos curtir mais um ano de forró Vamos curtir mais um ano de forró Foi numa noite igual a esta Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração Olha pro céu, meu amor O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Jota e Baião no salão E no terreiro do seu olhar Enfeitiçou meu coração E no terreiro do seu olhar E incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão Multipô Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão Multipô Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Só se Baião no salão E no terreiro do seu olhar Enfeitiçou meu coração E no terreiro do seu olhar E incendiou meu coração E vamos arrastar o nome, meu filho Que aqui a gente não brinca em serviço, não Simbora! São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança com a ilha na poeira E seguia São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria, toda alegria Toda alegria, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria, toda poesia no meu coração Vamos cair nessa folia Vem brincar com a gente Porque hoje aqui é só alegria São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança com a ilha na poeira E seguia São João Toda alegria, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria, toda poesia no meu coração Vou pedir ao meu São João Pra fugir com você no balão Toda alegria, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Tanta alegria, tanta energia Tanta poesia no meu coração Tanta alegria, tanta energia Tanta poesia no meu coração Meu São João, meu São João Tanta alegria no meu coração É que o povo tá agarradinho igual a Aribuá É o suor pingando e a poeira cobrir Vai começar o arrasta a peste Simbora! Ô peste, que saudade da mulher Ô peste, por que o tempo não se avessa? Ô peste, meu coração virou quermesse Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, que saudade da mulher Ô peste, por que o tempo não se avessa? Ô peste, meu coração virou quermesse Ô peste, ô peste, ô peste Uma cabocla da roça Que só vive apaixonada Nunca peguei na rodia Pra ver o pó te quebrar Ainda é roxo, viu? Que só vive apaixonada Que só vive apaixonada Nunca peguei na rodia Pra ver o pó te quebrar Ainda é roxo, viu? Esse é o melhor repertório Que só vive apaixonada Que só vive apaixonada Terra e chão, chão e pó Se ama com estrelas do azul do arrebol Paixão, acesa com a luz do sol No lume da fogueira de uma noite de forró Terra e chão, chão e pó Se ama com estrelas do azul do arrebol Paixão, acesa com a luz do sol Tim, 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 tim Tão com o triângulo a noite inteira Amor, batendo no seu coração Tim, 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 tim Mata a saudade, enchei a medeira Calor, que vai o céu em um balão Boa, meu balão Na imensidão desse luar Hoje é São João Minha alegria é ver você cantar Chega, meu povo, que o porró já começou Chega, meu povo, que o porró já começou Chega, meu povo, que o porró já começou O porró começou agora Arrocha o nó No lume da fogueira de uma noite de forró Terra e chão, chão e pó Se ama com estrelas do azul do arrebol Paixão, acesa com a luz do sol No lume da fogueira de uma noite de forró Terra e chão, chão e pó Se ama com estrelas do azul do arrebol Paixão, acesa com a luz do sol Tim, 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 tim Tão com o triângulo a noite inteira Amor, batendo no seu coração Tim, 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 tim Mata a saudade e gemeteira Calor, que vai o céu em um balão Boa, meu balão Na imensidão desse luar Hoje é São João Minha alegria é ver você cantar Chega meu povo que o porró já começou Chega meu povo que o porró já começou Chega meu povo que o porró já começou B Tik Wil E agora vou você Vem pra cá dançar forró Tá bom demais A rocha, gente Eita, Sanjor mortal Todo mundo vem comigo assim Vai montar Um, dois, um, dois, um, dois, três e... Corro, porro, 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 na danceteria Porro, 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 na danceteirinha Porro, 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 porro na danceteirinha Porro, 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 na forroteirinha Eu quero ver por roubar e contagiar a multidão Quero ver Arrasta a pé, muita alegria no salão Eu vou pegar você, meu bem, balançar e até cantar Vou com ganetes, canto até o dia clarear Encontra a minha cabeça no teu ombro e cochilar Até o fim da brincadeira eu quero ser teu par Forró, 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 na dança e teria Forró, 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 forró Forró, 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 for Vou pegar você, me abençoar e até acançar Vou tomear nesse cangó até o dia clariar Encostar minha cabeça no teu ombro e cochilar Até o fim da brincadeira eu quero ser teu pá Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra na porroteiria Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra na porroteiria Porra, porra, porra Porro, 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 porro da porroteiria Eu fiz uma folgueirinha, foi, esperando meu amor E tomou conta do terreiro, e carreira já chegou É padrugada, já chegou quem eu queria Foi na linha da só, a beleza que eu podia Agora lá eu vou cantar de alegria Vem, espera sempre a canção, meu amor já vem dizer Se arranhou a sua areia, minha sereia sã joel é o amor Se arranhou a sua areia, minha sereia sã joel é o amor Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo Sã João Um par e a com mais mil Veio o melhor, tá, tira de grande a boca A moça tá no terreiro, tira com o tempozinho E a meninada, brincadeira, né? Com um café, sempre na mesa A moreninha, pra sempre, com uma leite Quando for no outro dia, tem mochada, com certeza Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou, eu vou me incendiar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me alcançar Eu vou botar em roda, eu vou farraga Na festa, o Zabaraiá Vem, 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 vem E tem um sanfoneiro, pra gente se animar E genipapo, tem canjo e cacá E tem um sanfoneiro, na festa, o Zabaraiá Tem genipapo, tem canjo e cacá E tem galera dos teclados, ouvindo E tem genipapo, tem canjo e cacá Galera dos teclados, o São João vai arrasar Tem genipapo, tem canjo e cacá Na hora dos teclados, bata, 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 quebra Eita, São Roneiro Eita, São Roneiro Eita, São Roneiro Eita, São Roneiro Viva, sucesso pra você Tá subindo um fumaceiro O lado de João Alfredo Fumaceira, fumaceiro Fumaça, rolo e do ar Vai cair juba, milho da molha Pó, fogueteiro Nessa vida é um vaqueiro Todo mundo é carnaval O povo lantrima O povo lantrima E todo mundo azul fina Manda porra pro ar Casa dovo é maturinho Anda sem correnteza Da mulher queira beleza Flores, banana, mangaragem O outono no estilo Tem o meu peito vazio Pra você se alinhar O meu sólido acendutou Pensamento quer voar Segura no fogo Uma sucesso pra você E essa aqui Vamos botar fogo na fogueira E todo mundo quente assim comigo Um, dois, três e... A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O porró já começou Vamos gente, rapaz, pede-se salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O porró já começou Vamos gente, rapaz, pede-se salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João A fogueira tá queimando em homenagem a São João A fogueira tá queimando em homenagem a São João A fogueira tá queimando em homenagem a São João A fogueira tá queimando em homenagem a São João Valeu, meu povo Até a próxima, se Deus quiser Com caíra nos teclados E chucha lima Tchau, gente Beijinho Foi Valeu